E fala galera, beleza? Hoje aqui com mais um vídeo fechado pra vocês galera, olha aqui que eu acabei de contar Tô aqui no beat, só no bermudo galera, nossa, o tamanho disso galera, o tamanho do estironossauro, que isso? Acabei de chegar aqui e tá tipo que reunindo aquelas carcaças ali galera Opa, deixa eu ficar agachadinho aqui Acho que ele não me viu galera, ele não me viu Vou ficar devagarzinho aqui, vou ficar até dessa arma aqui, esse aí não vai nos ver Que isso galera, acabei de chegar aqui, loguei agora mesmo, tava dando uma voltinha, cheguei aqui e encontrei essa carcaça com esse estironossauro rex colossal galera Nossa, que isso, galera, hoje eu tô jogando de Etuno Venator, acho que é assim que se pronuncia Ele é um gênero de dinossauro espinossaurídeo, ou seja, parente do espinossauro, baryonyx, perfuminhos né galera O pessoal já tá mais acostumado com esse dinossauro Ele viveu aqui hoje na região de Laos Entre 125 e 103 milhões de anos atrás galera, bastante tempo aí Durante o estágio apatiano do período cretáceo inferior galera O comprimento era de 5, de 7,5 metros e meio até 9 galera Então galera, mais um dinossauro aqui, tá fazendo diferente pra vocês, o Bits of Vermuda Nunca tinha jogado com ele galera, ele é bem interessante, que ele tem tipo uma pequena vela E aqui no cantinho aqui tem tipo de um cortinho É a primeira vez que eu vejo dinossauro galera, o meu tem esses quadrados aqui em volta que tá meio bugado né galera No caso eu tô jogando em configurações baixas Opa, vocês veem mais de perto galera, bem parecido com o espinossauro Até mais parecido que o Que o chuchu milho do Baronix Opa Aqui galera, ele tá reunindo todas as carcaças ali do Do grupo Meu Deus do céu Nossa Beleza Vamos tentar se aproximar galera Mas vou tentar dar uma trollada nele galera Vamos chegar aqui Ele tá tipo dentro de uma caverna, embaixo de um ladinho Beleza Certo Boa Vamos pra cá, acabei de mandar um W ali Vamos tentar chegar bem de boa aqui galera Parece que ele já é adulto Eu ainda não cheguei em um dinossauro na fase adulto aqui Opa, tem alguma coisa ali Não, beleza Vai chegar bem de boa aqui Nossa galera, ele tá reunindo todas as carcaças do jogo, que isso Passou em fome Aí galera, eu vou comer isso aqui bem na cara dele, quer ver Isso, come, come, come rapidinho De boa Acho que ele nem tá ligando pra dar umas presentes galera Beleza, isso, come bastante Vamos ver se tem alguém aqui Não, tem bastante carcaça Isso, boa Gente, eu vou chegar aqui galera, vou tentar Ver o que que vai acontecer aqui Temos um cristal aqui Tô louco Tô louco Quer ver aqui é Ah, tem um carcassinho bem aqui Legal, eu vou dar um Vou dar uma ameaça pra ele galera Vamos ver se vai fazer alguma coisa Opa Ih galera, isso levantou, isso levantou Ai ai Nossa galera, isso levantou Vou gritar mais uma vez Deixa eu ver Vai galera, ele tá em posição Ele tá em posição Ah rapaz, sai daqui rapaz Nossa galera, não Nossa galera, derrubou Corre, corre, corre Nossa galera Parece que tem outro junto ali galera Tem um verde ali Nossa, nossa Nossa galera, vaza, vaza, vaza Socorro, socorro, socorro Desculpa, desculpa Tá indo embora, tá indo embora Calma Nossa galera Parece que tem outro lá dentro galera Um verde Olha, alguma moita que tá lá Beleza, vamos agachar aqui É galera, não quis nos atacar Beleza, vamos ver aqui Não tem ninguém vindo O Ferry também não tem muita pessoa Tem 19 pessoas 19 pessoas jogando Jogando Tô no Saz aqui galera Como sempre né Beleza Deixa eu ver aqui se eu tenho alguns pontos pra gastar É melhor, se você tiver alguns pontos aqui É só apertar T E já entra nessa tela No meu caso não tem nenhum Beleza Vamos pra cá Antes de deixar pra chamar de novo galera Vou testar mais uma vez galera Você vai fazer alguma coisa ou não Beleza Chegar bem de boa Certamente ele tá deitado Beleza Acho que ele tá dormindo galera Acho que ele tá dormindo Nossa, agora tem um filhote ali Porra, socorro Sabia galera Que tinha mais um junto com ele ali Um filhotinho bem pequeno Verde Mano, mano Olha aí Nossa Vamos se aproximar Vamos se aproximar Tem galera Tem um ninho ali Olha lá, acabei de herdar um ponto Beleza Pernas fortes Beleza Beleza Olha lá galera Tá ali, tá ali Tá ali, ó Tá ali, ó Ai, ai, ai Tá bagulho Vamos me assar ele Vai daí, opa Qual que é a sua, opa? Toma Toma Toma, vem cá, vem cá Não vai fugir não O bugalho, que é isso? Tá deslizando aqui Toma Nossa Acho que acertei Acho que acertei Ae Acho que acertei Galera Opa Opa Ah, morri Ah, não deu bom não Galera Tô ficando por aqui O vídeo mais curto pra vocês Jogando Primeira vez que eu tô jogando com esse dinossauro Galera Sinceramente Eu não conhecia Mas um dinossauro bem legal Galera Mas um Parente do Espinossauro E o Espinossauro Por si só um dinossauro Muito interessante E esse também é muito interessante Galera Principalmente Ele tem uma pequena vela E uma curva no meio Que se torna Vamos dizer assim Bem diferenciada Então vou ficando por aqui Galera Se gostou Curte aí Galera Dá uma curtida Vai ajudar muito Comente Compartilhe com os amigos A gente tá Quase chegando a 800 Galera Se Vamos compartilhar aí Ajudar Mostrar pro pessoal Que gosta Do jogo de dinossauro Também Pra gente conseguir Bater essa máquina Galera E quem sabe os mil Então Vou ficando por aqui Galera Falou